E aí, aí, aí! Nesse tempo é praia, só os caros, só os caras, surfam a glória, é só, para a minha cena, 67, 67, 67, 61, e é o que eles têm que definir o seu chão, o seu chão, o seu chão, o seu chão. Aplausos 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 . 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